Yeah, 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 Yeah all those fotos apontas pra mim Me preocupo só com o mamãe, vou comer que o povo todo quiemo ouvir Detalhes da lua e dum outra Olho mojada que rouba o flow e eu dentro de um band slide Estou gastando o que acho que eu fiz no chão Com toda parte do cash não vou Quero que eu vou tentar seguir Mas lamento não me desabrai E essa girl tá ligado pra mim Tô com quase o sol, digo Pra maquiar como nessa shit Flota sempre lit, super fai Porque me tô achando pra rir Fimando pra vasquear nessa line Era só toda corrida, não falo de ti Mas eu bumbum com toda minha gang Fez um passo no Weezy Muita drip, ó, tá gravando a city Pus o meu name a falar pela gang Tô no mundo, mano, quanto o meu cash Outra role, mano, uma vez a cap Mano, uma vez a cap Bandido chic, é like elas curtem dos bandido chic Tô com a cima e grava mais o hip Minhas colhe a vó, gente curtem da clique Quero respect no hair, a minha gang É muito work, o game me aquece Foda fit, mano, quero o meu cash A cara tá cara, a cara e é na face Outra canta tipo, não quero sentar, vai bem Sempre que eu manto, tô to chunga, desespero, yeah Último amigo, tô mais claro, tô mais claro, tô foda Toda vez seguimos progumar a minha chile Pulo fotos pra mim, vai me deferer Chico de deferência e de onde vai? Olha bem pra mim, faço money, hey Day a day, one day and day Tô recolhendo o meu body Esse é o clube novo para não compare Toda, toda tipo cari Pela forma que você se toma bem Meu grupo é foda e pôs e solta a minha mulher Faz um chique nessa vibe E molhido por duas barras no beat e já tá me cita Tanto lembro deus que tenho a minha volta Por isso é que as olhas estão sempre a brilhar Babies do meu meio querem tocar Só que já não ligo o carro pra ficar Tua baby do meu lado, freeze Nunca viu ninguém fresco like me Choro e relaxa, não vem muito perto Porque senão ainda te constipo, yeah Me preocupo só com o meu manija Como é que o povo todo quer me ouvir Detalhes da luz e do meu trio Olho morrer, eu quero roubar o flow Eu dentro de um Benz, like, wow Estraga esta que acho que eu fiz num show Conto outra parte do que é snow, wow Quero que eu vou tentar seguir Mas lamento, não me desarray Essa girl tá ligada pra mim Tô com paz e solta, eu fico bem Não maquia, coma nessa shit Foda sempre lido, sou por favor E o que eu me encoxerá para rir Entre todos que a criança lente, yeah Diculo Music, adoro supercal O que eu vou tentar추ar para rir Entre todos que a criança lente, no monthraaa Legenda por Sônia Ruberti